Tch, 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 ah, ah, ah Fala aí pessoal, beleza? Todos na paz? Alex Rock aqui, guitar da banda Oligarquia Tô aqui pra convidar vocês pro Cotia Rock Fest Que vai rolar dia 22 de setembro A partir das 16 horas no estacionamento do estúdio do Jun Que fica na rua Jorge Caixe 171, Jardim Nomira, em Cotia, São Paulo O evento vai contar com as bandas Cellum, Rismal, Hierarchical Punishment e Nós da Oligarquia Vai ter também feira de discos com a Orlok Discos Que vai tá vendendo diversos materiais lá Além das bancas de merchan das bandas no local Cotia e região E vamos colar em peso que vai ser um evento da hora Massa pra caramba pra gente curtir lá Tranquilo? Então, nos vemos lá dia 22 de setembro Tamo junto! É nóis! Meu nome é Luiz Carlos Lousada Sou baterista do Hierarchical Punishment Banda de Deathgrind de Santos, aqui no litoral de São Paulo Tamo na atividade já há 30 anos E vamos retornar a Cotia Dia 22 de setembro, domingão No dia municipal do Rock em Cotia No Cotia Rockfest Vai rolar no estúdio do Jun No estacionamento do estúdio do Jun No Jardim Nomura Hierarchical Punishment Cellum Vismal Meus parça do oligarquia lá de Sampa Hierarchical Punishment Fazendo turnê de lançamento do quarto álbum Messengers of Chaos Lançamento agora dia 15 de agosto Já vamos chegar em Cotia Com cópias Desse quarto disco da banda A partir das 16h Esse evento lá no estacionamento do estúdio do Jun E a partir das 16h A gente se tromba Toma uma breja Bate papo E vocês curtem muito metal Vai ter feira de vinil Então ó Faz tempo que a gente não cola em Cotia Vamos poder trombar vários amigos Valeu Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti